Oi gente! Estou animada para compartilhar dicas valiosas. Se prepare para um review repleto de orientações úteis que irão guiar você na escolha perfeita. O Bebedouro de Água Esmaltec de Mesa, modelo estilo Black EGM30. É uma escolha sofisticada e funcional para quem busca praticidade e refrigeração eficiente em um único aparelho. Com um design elegante em tom preto, esse Bebedouro é uma adição atraente a qualquer ambiente, oferecendo não apenas água fresca, mas também um toque de modernidade. A tecnologia de refrigeração por compressor garante que a água seja mantida em uma temperatura ideal para consumo, proporcionando uma experiência refrescante a qualquer momento. Essa característica é particularmente valiosa em dias quentes, garantindo que você tenha acesso à água gelada de forma rápida e eficaz. Sua construção de mesa confere versatilidade, permitindo que o Bebedouro seja posicionado em locais estratégicos, como cozinhas, salas ou escritórios, sem a necessidade de ocupar muito espaço. Isso é particularmente útil para ambientes com áreas limitadas. O Bebedouro estilo Black EGM30 é equipado com um sistema de filtragem eficiente, removendo impurezas e garantindo a qualidade da água consumida. Isso não apenas melhora o sabor, mas também contribui para a saúde, proporcionando uma hidratação confiável. A facilidade de uso é uma característica destacada, com torneiras de acionamento prático e um painel intuitivo para controle da temperatura. Além disso, sua estrutura resistente e durável assegura uma vida útil prolongada, garantindo o bom funcionamento do Bebedouro por muito tempo. A presença do sistema de compressor reduz o ruído durante a refrigeração, proporcionando um ambiente mais tranquilo. Esse aspecto é especialmente importante para quem busca um Bebedouro, para uso em ambientes residenciais ou de trabalho, onde o silêncio é apreciado. Em resumo, o Bebedouro de Água Esmaltec de mesa estilo Black EGM30 é uma escolha elegante e eficiente para quem valoriza praticidade, design moderno e água gelada de qualidade. Seu desempenho confiável, facilidade de uso e características adicionais fazem dele uma opção atraente para atender as necessidades de hidratação em diferentes contextos. Se você assistiu até o final, deixa um coraçãozinho nos comentários. Disponibilizei um link para facilitar sua navegação direta às ofertas destacadas. Não perca a chance de descobrir produtos incríveis e aproveitar promoções exclusivas. E depois me conta aqui nos comentários. Beijos! Ah, e não esquece de se inscrever no meu canal para não perder nenhum vídeo. E claro, não se esqueça de compartilhar sua opinião nos comentários. Vocês fazem toda a diferença!